DJ Lorde Vincent pra próxima filmagem aqui né pessoal, bom, como vocês podem ver aqui, aí, já queimou toda aquela areia que a gente tinha colocado com aquele silicone e tal, e eu aproveitei e fiz a serra, olha como funciona, você coloca o silicone, coloca a serra, ele forma, cada um forma 16 bolinhas de silicone, você pega aqui, vai dar dois packs, então não tem tanto perda, que seria um pack da areia e um pack do carvão, então não tem perda sim, vou deixar queimando um silicone com redstone, porque pra fazer o filter, que eu vou fazer né, o nosso amigo Leandro está fazendo o retriever, o filter, ele usa pistão e usa essa red dopper wafer, que é feito justamente com redstone e a bolinha de silicone, já deve estar fazendo aqui, vamos ver, é, está fazendo aqui, provavelmente o Leandro também vai precisar, então ele vai colocar os packs dele aí também, quando acabar o meu né, eu tinha já pegar quatro aqui né, antes que ele pegue, bom, esse aqui é simples, acho que eu coloquei até pra fazer demais, deixa eu dar uma olhada aqui, é, acabou a energia, energia elétrica do dia né, complicado, complicado, porque a energia elétrica do redstone é só, pelo que eu sei né, é só no painel solar, acho que não tem outro jeito, se tiver outro jeito pessoal, deixa aí nos comentários pra mim, bom, como eu vou precisar de 6, eu vou precisar de 12 barras de ouro, vamos puxar aqui 12 barras de ouro, 12 barras de ouro, vou precisar também de pedra, pedra são 3, 5, 5 vezes 6, 30, então vou precisar de 30 pedra, vamos lá, 30 pedra, é, que mais, das partes complicadas, é, só isso, agora vamos pro pistão, pro pistão eu vou precisar de 6 pistões também, então são 4 vezes 6, vai dar 6, 12, 18, 24, 24, pedra, 3 vezes 6, 6, 12, 18, 18 madeiras, vamos ver o que mais aqui, vou precisar de redstone, 18 redstone, 18 ferro, beleza, 18 redstone e 18 ferro, vamos ver, já deve ter chegado aqui, chegou aqui, chegou aqui, 24, tá dobrado, deve ser o do Leandro que bugou aqui, ele que ele tá com um lag, filho da mamãe, né, pra não falar outra coisa, tá, vou pegar metade de tudo que tem aqui, se ficar faltando eu pego mais, é, Leandro, tá muito lag aí pra você, tô pouco, né, um de sempre, entendeu, vamos fazer os pistões, então primeiro, pistão é a coisa mais simples que tem pra fazer, né, o DJ até já decorou, de tão fácil que é, bom, vamos precisar de 6, né, 6 pistões, ok, depois dos pistões, vamos precisar do ouro, do pistão, deixa eu tirar um pouquinho de redstone, é, usa madeira, é, provavelmente vocês devem estar ouvindo uma música muito gay atrás de mim, né, é fazer o que, né, minha esposa gosta, então, é meio que triste, né, mas tá tudo bem, vamos lá, só deu pra fazer um, uuuh, acabou pedra, pegar mais pedra então, vamos ver aqui, é, roubei as 30 pedras do Leandro, que ele deve estar logando ainda, que ele tá com um lagzinho chato, ele vai precisar fazer o filter também, tá, pessoal, depois eu vou mostrar a receita pra vocês do filter, do retriever, pra vocês verem como é que é feito, aqui e no meio pistão, beleza, ok, já tenho 4, falta 2, deixa eu ver, já fez 2, ainda não tá dia, que coisa, bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui no vídeo pra quando chegar dia eu volto, voltando aqui pessoal, aí, agora já deu dia, vamos ver, eu preciso de mais um, aí, eu vou deixar fazendo mais aí que o Leandro vai precisar também, então, vamos lá, a bolinha, o madeira, não, madeira não, é piedra, opa, coloquei demais, certo, vamos ver, eu preciso do pistão no meio, e duas barras de ferro, ah, não é ferro, DJ, noob, é ouro, 1, 2, ok, temos os 6 filters, certo, tamo quase lá, pessoal, já tamo quase com os itens todos certinhos, agora vamos ver aqui o retriever, que é o que o Leandro tá fazendo, que ele tá com um pouquinho de dificuldade lá, por causa do lag, retriever, precisa de couro, precisa do blue alloy ingot, barra de ferro e pérola do fim, eu vou mostrar como faz o blue alloy ingot e a pérola do fim, sim, tem como fazer pérola do fim, é, isso é muito legal, bom, aqui já tá bom, né, já fiz 7, né, ele vai usar só 6, acabou indo um pouquinho a mais, 1 a mais, né, não vai matar, e pra quem tá jogando com red power, provavelmente já viu esse tal, opa, vou mostrar ali, né, pegando os baús, o quê? Pra quem já tá jogando red power, deve ter visto essas poeirinhas aqui, ó, o Nicolite, pra quem não sabe, Nicolite usa pra fazer aquele blue alloy ingot, pra que que ele serve? Pra fazer fiação, pra fazer um monte de coisa do red power, então é muito útil, por isso que tem muito dele, porque você gasta muito pra fazer ele, como é feito, a gente, vamos lá, vamos fazer o, a bolinha, né, que vai precisar, bolinha usa, eu não lembro, deixa eu ver, não, não, usa a barra, como é a barra, deixa eu tirar esse silicone daqui, se faz com ferro, beleza, pessoal, então, é um pack de ferro aqui, eu acho que já tá bom, vamos lá, ferro, essa hidrelétrica, vocês tem que pensar em fazer ela quando vocês já tiverem minério suficiente, tá, pessoal, não dá pra fazer com qualquer coisa, não, eu vou pegar um pack, por que motivo eu vou pegar um pack? deixa eu tirar, ah, já juntou, deixa, ok, um pack, por quê? Porque eu vou usar pra fazer outras coisas também, como o cabo, o cabo que usa pra passar eletricidade, usa isso, então eu vou precisar dele também, ok, então a gente coloca esses dois, tá vendo, vai começar a queimar, será que eu me confundi? Será que não é com ferro? Vamos ver, aqui, não é com ferro, é com prata, DJ burro, então já estão vendo, ah, uma utilidade pra prata aí, ó, a maioria pega prata aí, não sabe nem pra que que serve, né, pelo menos meu cunhado, deixa eu colocar de volta aqui, meu cunhado não manja muita coisa, mas ele tá aprendendo, já tá construindo uns bagulhos muito legal, e mais pra frente, se ele quiser me dar permissão, eu vou mostrar a casa dele como tá, ele tá fazendo uma casa muito bonita, acho que vocês vão curtir, E aí, ô, Dev Master, é pra hoje ou é pra ontem? Acho que é pra amanhã. Provavelmente, não duvido não, hein? Bom, vamos aqui, vamos botar, agora sim, vai dar certinho. Ok, ó lá, tá fazendo. É essa barra que a gente usa, eu já tô fazendo pro Leandro aí, pra dar um adianto pra ele, que ele tá meio que travado ali. Vamos ver aqui qual o próximo item que a gente vai precisar, o Deployer. Como eu prometi, eu vou fazer esses três itens nesse vídeo. Deployer. Opa, deve ter escrevido errado. Aqui, é esse aqui, ó, Deployer, é com Y. Como ele é feito? Pistão e baú. Simples. Olha, o nosso amigo, o veadinho do Pandragon, está falando comigo. Deixa ele, ele não tá logando mais no Minecraft, quero ver como ele vai fazer os equipamentos dele. Não posso contar do que que é, que vocês vão ter uma surpresa mais pra frente. Bom, eu vou precisar do que aqui? São oito baús, e... Oito baús não, seis baús, e mais... Muita conta pra minha cabeça. Eu vou pegar um pack de madeira. Um pack de madeira deve dar. Eu não tenho um pack de madeira aqui. Não creio que o minério mais básico do básico do Minecraft, eu não tenho. Não seja por isso, eu tenho uma serra. Vamos lá pegar um pouquinho de árvore, como vocês podem ver no minimapa, tem muita árvore por aqui. Beleza, vamos cortar aqui. Ah, lembrando pessoal, quem tiver com serra elétrica, ela só quebra um monte de blocos, ela quebra qualquer árvore, tá? Só que ela tem que estar com o backpack nas costas, senão ela não quebra. Olha lá, viu? E o ruim do backpack é que ele não voa, né? Isso dá muita raiva. Bom, tamo lá. Já deve estar dando. Deixa eu quebrar um pouquinho dessas aqui pra não acabar com o bioma, né? Não ficar uns buracos feios. Já tem um pack? Ah, já deve ter... Dá pra fazer um pack já. E deu. Ok. Deixa o resto aí. Ah, que coisa. Cadê a portinha? Ah, que portinha aqui. Vamos voar. A Sentry aqui em cima. Se vocês quiserem, eu ensino a fazê-la. Mas pra vocês fazerem essa, você tem que estar com o mod TF2, que é o do Team Fortress, tá pessoal? Que é o Team Fortress Sentry. Beleza, tamo com a madeira. Deixa eu abrir esse baú aqui. Guardar essas porcaria aqui. Beleza, vamos mostrar como faz o Retriever. Cadê? Eu vou precisar de muita madeira. Muita pedra. Eu acho que eu vou pegar mais um pack de pedra também. Bom, o que mais? Redstone. Redstone tem lá, tem bastante. Ferro. Eu vou pegar um pack de ferro aqui. Opa. Ferro. Beleza. Vamos esperar chegar. E aí, Leandro? Tá difícil aí? É pra hoje? Pra amanhã? Ih, agora até... Eu acho que é para o que vem. Skype tá up. Pegaram mais... Bom, aqui eu já tô com bastante Redstone. Já vai dar pra gente fazer o nosso pistão. Seis pistões. Seis pistões. Vamos lá. Pistões, a coisa mais simples que tem pra fazer no Minecraft. Fazer tudo ao contrário. Piedra. Deixa eu trocar essa pedra por essa aqui que tem mais. Cinco, seis. Beleza. Certinho. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Vamos precisar agora de baú. Deixa eu colocar essa madeira aqui. Pra quem não sabe, baú você... Não, pra quem não sabe, não vou nem ensinar. Se você não sabe fazer um baú, não joga Minecraft. Desculpa pela... Diretona do mal aqui, mas é... Tenso, velho. Se você não sabe fazer baú, não vai jogar Minecraft, então. Tô brincando. Quem não sabe aí, não vem me criticar, hein. Bom, tá aí, pistão, baú, redstone e pedra. A gente vai fazer os seis deployer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Já estamos quase tudo pronto. Só tá faltando o Leandro, que ele tá um pouquinho, só um pouquinho lento. Fazer já os baldes. Baldes eu vou precisar de muito. Então, são 42 baldes vazio. Vamos ver quantos dá aqui. 16. Mais 16. Mais 4 dá 20. Beleza. Preciso de mais alguns packs. Por que tudo isso de balde? Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos pegar ferro, mas... Dois packs. Esperar chegar. Leandro, tá conseguindo fazer aí? É, eu acho que ele saiu do Skype. Deve ter ficado puto com a net dele. Tá xingando o irmão dele também. Bom, vamos lá então. Aqui, vamos fazer os restinhos dos baldes. Vamos ver. 16, 20, 36. 36. Tá, agora já tem que começar com calma. 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Beleza. 42 baldes vazio. Deixa eu já arrumar aqui. São 6 baldes com água. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse separado. São 6 baldes de água. E agora, vem a parte mais legal de todas. Vamos ver o forno aqui, como tá indo. Beleza. Já fez 16. Eu vou pegar, que agora eu vou usar. Que o Leandro não tá conseguindo. Ai, porta maldita. Bom. Ah, eu vou deixar esse fio pro próximo filmagem. Que a gente já faz a filmagem de eu fazer nos fios. E eu vou começar a arrumar o local de onde vai fazer hidrelétrica lá embaixo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Fui. Despede aí, Leandro. Aproveitando que você acabou de chegar. Falou, pessoal. DJ Lorde Vincent aí pra mais uma filmagem. Que agora eu espero que seja a última. Pra finalizar a nossa hidrelétrica. É isso aí, pessoal. Bom, eu não tô a fim de caçar Enderman. Então, eu vou usar um macete que dá pra fazer. Que já fica de ajuda pra quem tiver com preguiça também. É isso aqui, ó. Opa, sala errada. Você vai fazer uma Minion. Opa. Aqui. Você vai fazer uma Minion. Pedra de Minion. Ela é quase como se fosse uma pedra filosofal. Cinco ferro. Ó lá. A gente faz o... Pérola de Enderman. Isso aí. Eu já tenho uma. Vou precisar de cinco. Isso. Eu acho que são seis que precisa ao todo. Pega doze. Vai, vai. Que precisa de mais. Ixi. Peguei a mais. Beleza. Sem problema. Guardar ela aqui. Que ela é muito útil, pessoal. Se eu fosse vocês, eu sempre guardava uma. Porque com ela dá pra você fazer ouro, diamante. Dá pra você fazer muita coisa. É tipo trocas. Mas se troca um Minério por outro. Que nem eu fiz aqui com a Pérola de Enderman. Bom. Deu um problema lá com o nosso amigo Leandro. Pra ele fazer o Deployer. Ficamos três dias aqui pra tentar fazer. Só que ele não conseguia logar na minha casa. Pra poder pegar os materiais. Então. Eu vou ter que acabar fazendo. Não é Deployer. É o Retriever. Que ele tava com problema. Problema. Retriever. Aê. Esse aqui. Então, pessoal. Ele é simples. No caso, eu vou precisar de mais seis filters. Pra não ficar um negócio muito chato. De eu ter que ficar fazendo coisas repetidas. Que eu já mostrei no vídeo passado. Essa barra aqui também eu mostrei como faz, né. Então, pra não ficar um negócio muito chato. Eu vou fazer os seis filters. Aí eu já volto. Beleza? Então, até daqui a pouco. Voltando aí, pessoal. Bom. Já terminei. Já fiz os seis filters. Agora vamos lá fazer o Retriever. Que ele é um pouquinho mais fácil. A gente vai precisar de Breast. O Breast Ingot é fácil. É só prata e tin. Eu deixei um pouquinho aqui comigo. Tin tem aqui. Prata tem aqui. Só botar pra fazer no forno. É, eu fiz mais um pouco desse aqui também. Pensei que ia precisar. Mas não vai. Bom. Enquanto ele vai fazendo. São de dois em dois. Ele faz de quatro em quatro. É, já é exagero. Deixa eu fazer mais um. E mais um só. Vem, vem, vem. Beleza. Tá bom. Faz mais não. Ok. Acho que deu até o valor. A quantidade certa, né? Vamos ver. É, a quantidade certa. Beleza. Tem um aqui, ó. Esse aqui. Eu ensinei vocês a fazer também. Tá, pessoal? Então, já tá aí. Pra quem não sabe, é prata e o... Esqueci o nome do item. Que feio. Nicolite. Isso. Prata e Nicolite nesse forno aqui você faz. Bom. Vamos lá. É um desse. É ferro? Ferro. Beleza. O ferro tem aqui. O brass. Tá aqui. O olho... O pedra do fim. Deixa eu ver onde a gente coloca isso nas laterais. Filtrer no meio. Couro. Cadê o couro? Eu peguei couro. Eu tô certeza que... Ah, tá aqui. Me mata do coração. E couro. Olá. Isso aí. Vamos precisar de seis. Beleza. Já estamos com praticamente todos os equipamentos. O que a gente vai precisar apenas é desse aqui, ó. Que eu não ensinei ali como fazer. Esse eu não ensinei. Esse é ferro. E... Headstone. Beleza, pessoal? Pra fazer, ó. Vou mostrar aqui como é feito ele. Head. Headstone e ferro. Ou headstone e cobre. Cobre, como tem bastante, é até mais viável você fazer com cobre. Porque é mais fácil de achar do que... Do que ferro. Bom, pra fazer o fio... Tem que ser na mesa. A gente vai precisar de um monte. Então... Ah, um pack só tá bom, vai. Pronto. Dois. Só pra falar que eu peguei bastante. Ok? Agora vamos pegar os equipamentos que a gente vai precisar. Isso aqui eu não vou precisar. Nem disso. Nem disso. Isso fica aqui que não sai. Nem isso. E nem isso. Sai da minha bag. Isso aqui sai. Vamos lá. A gente vai precisar dos baldes de água. Os baldes de água cheios. Já vou deixar na mão. O filter. O other mill. Ah, faltou um. Sabia que tava faltando alguma coisa. Deixa eu pegar isso aqui. A gente vai precisar dos... Pneumact tube. Pneumact tube. Esse aqui, ó. Ele é feito com vidro e com brass. Por isso que eu botei mais brass pra fazer. Tá fazendo? Será que eu coloquei a ado? Deixa eu ver aqui a receita. Cooper e tin. Cooper e tin. Ah, não tem energia. Bom, vou dar uma pausa aqui no vídeo, pessoal. Pra não ficar muito longo. E enquanto faz esses minérios. Tá bom? Já volto. Voltando aqui, pessoal. Bom, já fiz bastante brass aqui. Como vocês podem ver. Eu vou colocar assim. Deixa eu só tirar um negócio chato aqui. Fica enchendo dessas legendas aqui. Às vezes eu esqueço de arrumar isso. Bom, eu vou fazer um pack de Pneumact tube. É muito, mas... Eu quero um pack. Bom, vamos ver se já tá tudo aqui. Vamos contar. 48 other mill. Beleza. Tá aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Voltar. Última opção. Beleza. Então. 48 other mill. Temos em mãos. 6 filter. Tá aqui. 6 retriever. Beleza. 6 deployer. Cadê os deployer? Deployer. Cadê vocês? Ah, tá aqui. Beleza. 6 deployer. 42 baldes. 36. Não, 32, 42. Beleza. 6 baldes cheios. Só tem 5. Bom, depois eu vejo isso. E... Ah, faltou um fio. Bem que eu tava achando estranho. Cata neve aqui. Ele deve tá aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Faltou este fio aqui que vocês provavelmente não viram. Ó lá. O blue alloy wire. Ele é o fio de energia do Red Power. Vamos pegar... Vamos pegar... Muitos. Beleza. Que ele usa bastante. Como vocês viram, ele é feito com 6 lãs. Bom, agora acredito que a gente já tá com tudo. Eu vou descer lá embaixo. Porque descer lá em cima é complicado. Antes eu vou pegar uns materiais aqui que vai precisar. E eu vou fazer as banheiras. Quando elas estiverem prontas, eu gravo novamente. Beleza, pessoal? Então, segura aí. Voltando aí, pessoal. Bom, essas aqui são as banheiras que eu falei pra vocês. Ó, da parte de baixo que eu falei. O que elas vão servir? E pra que eu construí elas? Bom, vamos construir alguns equipamentos. Que aí vocês vão ver por que que é banheira. Bom, vai ser um deployer pra cada um. Que tem que ser construído desse jeito. Nessa pontinha aqui. Vamos colocar os deployers. Bom, aqui eu acho que eu vou fazer um de cada vez. Eu vou fazer um filmando. Aí depois eu mostro o resto. Pronto. Beleza, pessoal? Vamos fazer um de cada vez aqui. Bom, do lado do deployer, a gente tem que colocar o Pneumarket Tube. Olha lá, que bonitinho. Muito gay. Agora eu tenho a memória ruim. Como vocês sabem, eu já falei bastante nos vídeos. Que minha memória é uma negacion. Negacion espanhol. Vamos aqui ver aqui. Beleza. Ah, é deste jeito. Eu vou pegar uma chave aqui, pessoal. Desculpa. É, eu tô ruim da barriga aqui. Vou pegar um negocinho aqui. Cadê? Oi, eu já tinha coisa feita. Bom, eu tava precisando de um balde mesmo. Né? Bom, vamos descer aqui. É, se vocês estão vendo esse cabo vermelho aqui. Ele se chama o Head Alloy Wire. Vocês tem que fazer um timer pra ele. Deixar em 0.5. Que nem tá mostrando no outro vídeo. Eu só não fiz ele porque no outro vídeo a gente já fez ele, né? Então é uma construção meio que não precisa. Deixa eu quebrar aqui um pouquinho. Que eu vou precisar quebrar. É, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, pessoal. Mas vai valer a pena, tá? Deixa eu, acho que eu quebrei demais. Bom, vamos aqui. Deixa eu fazer um... Não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uns materiais ali, pessoal. Mais um corte. E já volto rapidinho. Voltando aqui, pessoal. Bom, eu fui ver como é que faz esse Scraw Driver. Ele é muito útil. Vocês vão ver por quê, ó. É um graveto e uma barra de ferro. Não tem mistério. Por que que ele é útil? É, tão me chamando ali, mas eu não vou responder. A gente coloca... A gente coloca... Deixa eu colocar a pedra aqui. Sim... Deixa eu só responder ela aqui, pessoal. Isso se chama... Lag. Como eu sou chato. Bom, vamos lá. Eu... Filter aqui. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui é virado pro outro lado. Olha pra que que ele serve. Oh, mágica. Só que eu virei errado. Oiêê. Vamos girar, girar, girar. Beleza. Tá errado ainda. Beleza. Aí aqui a gente vai colocar oito desse Spinal Maked Tube. Três. Quatro. Um, dois, três. Quatro. Aí a gente coloca os Watermill em cima. Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. É um aqui. 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 Ótimo. Olha lá. Já tá quase tudo pronto. Olha que beleza. É. Eu vou ter que ver como é que faz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir lá. Subi demais. Aqui. Deixa eu só lembrar qual que é o cheio e qual que é o vazio. Que eu sempre esqueço. Essa parte é muito complicada. É. No. Filter cheio. No. Retriever. Vazio. Filter cheio. 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 Retriever. Vazio. E o filter cheio Foi mal ter que ficar repetindo, povo Porque minha memória não é boa mesmo E beleza, aqui já está praticamente tudo prontinho Tudo nos conformes Eu vou fazer uma fonte de água infinita aqui Porque obrigatoriamente tem que fazer Então vamos lá É um balde de água aqui E um balde de água aqui Agora essas outras pontas, elas estão infinitas Tanto essa quanto essa Ai, essa, isso Peguei os dois baldes Não, falta mais um Aqui, beleza, está vendo? Elas ficam infinitas Bom, essa é a parte de construção Agora eu vou começar a parte de fiação Só que a fiação eu vou ter que fazer uns buracos aqui embaixo Então eu vou ter que pausar novamente o vídeo É, fazer o que pessoal? Bom, eu vou fazer os buracos certinho aqui embaixo Deixar-nos conforme E eu já volto Beleza, pessoal? Voltando aqui mais uma vez Agora estou fazendo as ligações Está vendo? Eu desci o fio de energia lá de cima Desci daqui de cima Esse energia do Red Power Eu estou fazendo com o painel solar Como eu mostrei em outros vídeos lá Que eu estava ensinando Então, eu achei que por direito Eu não precisava mostrar aqui Vamos subir um pouquinho Descer de novo Vou machucar mais ainda E eu estou morrendo Deixa eu comer alguma coisa Porque senão eu vou morrer de vez Pronto, comer bife cru Que é a melhor coisa que tem Bom, vamos descer aqui O cabo que eu estava descendo Se vocês forem ver Eu fiz um pilarzinho aqui Por que eu fiz esse pilar? Para eu poder passar essa afiação Sem elas se cruzarem Entendeu, pessoal? Bom, vamos descer aqui Eu vou tentar fazer um negócio Bonitinho aqui para vocês Para não ficar um negócio Tão feio e zoado Está vendo que ela está piscando? Então, ela está recebendo energia Ok Vamos subir aqui Ele tem que ter uma ligação Para esse e para esse Mas também eu vou precisar De uma ligação para esse aqui Como eu vou fazer aqui agora? Já sei Com a serra vocês conseguem Fazer isso aqui, pessoal Se chama culver Está vendo? Ah, foi E como eu vou passar ela para cá? Bem, eu vou tentar aqui Fazer de uma gambiarra Passar aqui 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 E em vez desse culver Desse jeito Eu vou usar esse aqui Ok Vamos ver se eu consigo Fazer essa gambiarra Você não consegue subir? E nem você? Por que? Você não consegue subir? Ah, zoou Não foi Não foi dessa vez Bom, eu posso fazer de outro jeito Então Vou colocar pedra Aqui Maldito Deixa eu ver Eu vou colocar uma pedra Aqui Uma pedra Essa aqui eu tenho que tirar Tirar com picareta Que é mais rápido Ai Sumiu Beleza Vou colocar esse aqui E esse aqui Ok Agora eu acho que ele vai subir Tira esse aqui Vamos ver Aê Agora é aqui a minha gambiarra Não vai Maldição Como eu vou fazer Para ligar essa coisa Aqui agora Será? Vamos tentar Mais uma vez A gente vai para o culver Beleza Colocar um culver Aqui ele conta como um bloco só É por isso Então eu vou fazer assim Ele está contando Opa Esse aqui foi aqui Por que? Não era para ele vir aqui Telefone tocando Eu vou deixar tocar Que eu não estou com paciência Para atender telefone Foi para cá Ok Hum Acho que Eu já sei Por que Ah, foi Foi? Foi Mas e aí? Foi também? Ah, moleque Isso aqui não deu em nada Bom, eu vou ver um jeito De ligar ele Para não ficar perdendo Esse tempo Aí eu já volto A gravar Viu, pessoal? Voltando aí, pessoal É Muito sufoco Mas eu consegui Olha como ficou É, eu tive que descer Esse cabo aqui Aí eu consegui Fazer alimentar Meio complicado Isso aqui, né? Mas está aí Todo mundo está recebendo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui ver se ele já recebeu Bastante energia elétrica Olha lá Já está cheio Vamos ver funcionando Então Que é o que eu quero fazer Como é que a gente vai fazer Para funcionar? Está vendo? Ele está abrindo a boca aqui A gente vai colocar Oito baldes Vazios Aqui Por que oito? Porque você tem oito Watermill Vamos ver se os baldes Estão passando lá embaixo Olha lá Passando certinho E enchendo de água Era justamente o que eu queria Que eles fizessem Enchendo de água Ele já está gerando energia Pessoal É só passar um cabo Aqui por baixo Qual o cabo Que a gente vai passar? Eu vou fazer ele aqui agora Ele é muito simples fazer Então dá para a gente mostrar É com Tinha Eu tenho Tinha aqui? Não Não tenho Tinha aqui É, eu estou cheio de bagueira Aqui Está tenso Vamos lá Rapidinho Rapidinho Esse vídeo vai ficar um pouco Comprido Pessoal Então eu peço desculpa Por Ter deixado ele ficar tão grande Porque deu uns BO aqui Minha esposa ali E acabou ficando grande Mas sem problema nenhum Vamos ver Tinha Ah, pode variar Eu não tenho Tinha aqui Ah, tem Tinha aqui Por favor Diz que tem Tinha aqui Ah, tem Valeu Balzinho Simplesmente Vocês vão fazer assim Um, dois, três Um, dois, três Beleza Já fizemos uns Uma quantidade Legalzinha Vou precisar de palito Por enquanto É, está meio que bagunça Que eu estou tentando Fazer ele rápido Tá, pessoal Para não ficar tão Grande o vídeo Já está gigante Já deve estar mais de Meia hora já De vídeo aí Bom Vamos descer lá Rapidinho Como eu dei umas Cortadas Então provavelmente Deve estar menos Mas vamos ver aqui Como é que está Vamos ligar O cabo branco Como é que eu vou mostrar Se ele está gerando energia Né, Didi? Ai, bicho inteligente Mas beleza Vamos fazer as ligações aqui O que eu quero fazer aqui Eu não quero construir Uma batbox aqui Porque já tem lá em cima Então eu vou fazer A ligação por aqui Com ele aqui Vou ter que voar Ah, eu acho que eu cliquei Com o errado Sabia Ok, agora está certo Ok, ok, ok Certinho Moleque Moleque inteligente Vamos lá Fazer um bagulho aqui Assim Um caminho de rato Por enquanto E ligou Ok, ele já está levando energia Não ligou Maldito Acabou com o meu team Maldito 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 Mas ainda bem que eu tenho o team Acabou o team Pessoal No último cabo Pô, sacanagem Até minha esposa riu aqui do meu lado Pô, faltava um Sacanagem Tá aí Vamos ligar Espero que não exploda Bum Não explodiu Já está levando energia lá para cima Vamos ver o pessoal trabalhando Olha lá Os copinhos de água indo Daqui a pouco as luzinhas vão acender dele Vamos ver se já tem alguma acesa aqui Por enquanto Nenhuma Vamos ver se já está funcionando Já está funcionando Só não está com a luz acesa Provavelmente porque ali não precisa de energia Eu tenho alguma coisa que precisa? Tenho Vamos ver aqui se eu consigo clicar Ah, vou subir lá em cima Ah, mas se eu subir lá não vai dar para ver Ah, deixa eu quebrar aqui Quebra Aê Vamos ver aqui Fazer umas gambiarra doida Ai Vamos colocar Minha Aqui para rodar lá Olha lá Agora ele vai puxar energia Provavelmente vai acender Acende maldito Bom, lá em cima está funcionando Ah, acendeu Aê Bom, se ele está aceso pessoal É porque ele está passando energia Então sempre quando ele acender desse jeito As luzinhas dele É porque está passando energia Normalmente Então é isso aí pessoal Eu vou terminar essa aqui Quando eu tiver terminado tudo Aí eu volto a gravar Beleza? Para finalizar o vídeo Então até daqui a pouco Mais um corde E aí pessoal Para finalizar então Já terminei Já fiz dos dois lados Como vocês podem ver Já fiz a ligação ali em cima Aqui Finalmente Me desculpa pela primeira filmagem da hidrelétrica Que ficou zoado Então agora já está melhorzinho Ensinei a fazer tudo certinho Dando uns lag aqui Básico Eu já fiz tudo agora Já está terminado Já está gerando energia Tudo certinho Nos conforme Aqui vocês não viram Essa aqui foi a outra geração Olha como ficou bem melhor Eu vou mostrar do outro lado Para vocês verem como está a diferença Olha como ficou zoado desse lado Mas deu para terminar O PO27 está me chamando Estou sim amigo Bom Está terminado aí Tudo ligado Tudo funcionando Tudo legal E é uma giga hidrelétrica Como vocês podem ver Como eu falei Eu chamo cada um desses conjuntos aqui de motor Daqui a pouco eu vou lá na casa dele ver Bom Está aí pessoal Essa é a hidrelétrica Como vocês podem ter visto É a minha giga hidrelétrica Que eu gosto de muito exagerado As coisas Como vocês estão vendo Sou meio que Só um pouquinho exagerado Olha lá Já tem aqui em cima Já fiz lá embaixo Então agora eu tenho Doze motores de energia elétrica Já vai dar para a gente fazer Uns bagulho muito doido Do mal E é isso aí então Espero que tenham gostado Quem gostou dessa minissérie Dê um like Nos vídeos aí Quem não gostou Pode dar o dislike Mas deixa o comentário Dizendo o motivo Que aí ajuda a gente A sempre estar melhorando Beleza pessoal Bom Eu fico por aqui E até a próxima então Fui Eu fico por aqui E aí